Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O meu irmão, André que suportou, Eita só o céu, André que suportou, Glória, canta! Criu semelhante como o Daniel, Que jogado na cova fez não jejuar, E mesmo obrigado pelo sistema, O crente não pode negociar, Glória! Criu que na batalha quem peleja é ele, Que não tem gigante para lhe enfrentar, E mesmo que sua fé sendo pouca, Montanhas ele pode transportar, E crê semelhante a Paulo e Sila, Que mesmo preso não parava de adorar, Enquanto um cantava outro orava, E liberta o touro daquele lugar, Por isso eu creio nele, Por isso eu creio nele, E ainda há esperança, Ainda há esperança é só crer, Ainda há esperança, Ainda há esperança pra quem crer, Apeguemos-nos com firmeza, A esperança que professamos, Pois aquele que prometeu é fiel, Glória a Deus! Criu semelhante como o Daniel, Que jogado na cova fez não jejuar, E mesmo obrigado pelo sistema, O crente não pode negociar, Eu creio que na batalha quem peleja é ele, Que não tem gigante para lhe enfrentar, E mesmo que sua fé sendo pouca, Montanhas ele pode transportar, Criu semelhante a Paulo e Silas, Que mesmo presos não paravam de adorar, Enquanto um cantava outro orava, E libertos foram daquele lugar, Por isso eu creio nele, Por isso eu creio nele, E ainda há esperança, Ainda há esperança, Ainda há esperança é só crer, Ainda há esperança, Ainda há esperança pra quem crer, Obrigado pelo convite, meu irmão, Sabor, Que Deus te abençoe, Vem comigo no glória, Onde há soporto, Eita glória a Deus que é solto! É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E é a luta acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E é a luta acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E é a luta acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? Meu Deus é maior que tudo isso, Por isso que eu não fico atribulado, É nele que eu confio, E nele estou resguardado, Se a batalha entristecer, E continue dando glória, Se Jesus te prometeu, Ele te dará vitória, É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E é a luta acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E é a luta acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? Feliz é o homem que persevera na aprovação, Porque depois de aprovado, Receberá a coroa da vida, Que Deus prometeu, Aos que o amam, Continue dando glória! Meu Deus é maior que tudo isso, Por isso que eu não fico atribulado, É nEle que eu confio, NEle estou resguardado, Se a batalha entristecer, Continue dando glória, Se Jesus te prometeu, Ele te dará vitória, É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E eu vou dando glória, E é a luta acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, Vou dando glória, Glória a Deus! É a batalha acontecendo, E eu vou dando glória, O que é uma peleja diante de Deus? O que é uma peleja diante de Deus? O que é uma peleja? Música De joelhos, eu fecho os olhos, imagino o teu rosto, emocionado, ainda choro, por sentir tua presença. E eu só me pego a pensar, como é que deve ser o céu, que eu anseio habitar. E com os anjos, diante da tua presença, eu quero estar para te adorar. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Pois tudo, tudo o que eu quero, tudo, tudo o que eu quero, é te ver, Senhor. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. E pra cantar comigo, eu chamo meu irmão, meu amigo Kersti Jones. Amém, meu amigo Alisson Porto. Deus te abençoe, meu irmão. De joelhos, fecho os olhos, imagino o teu rosto. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Pois tudo, tudo o que eu quero, tudo, tudo o que eu quero, é te ver, Senhor. É te ver, Senhor, eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Eu quero te ver, Jesus, sentir a tua presença. Em Babilônia O rei fez uma festa pra se promover Fez uma imagem para o povo adorar Caso contrário o povo iria morrer Quando a música tocasse Todos tinham que a imagem adorar Mas tinham três que recusaram a se prostrar Diante do rei na frente da sua imagem Deus visita a sua causa Meu irmão, Deus visita a sua causa Não te preocupes, Deus visita a sua causa Quando tu oras, Deus visita a sua causa Os três jovens estavam na Babilônia Mas não pertencem a Babilônia E sim a Israel Você não pertence a esse mundo Disse Jesus, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele servirás Com muita fúria O rei mandou aqueles homens chamar Fiz uma proposta para eles adorar A sua imagem quando a música tocar E na Babilônia E na Babilônia O rei mandou aqueles homens jogar No mesmo instante outra ação de Jeová Que enviou seu anjo para os livrar Deus visita a sua causa Deus visita a sua causa Não se preocupe, Deus visita a sua causa Quando tu oras, Deus visita a sua causa Deus visita a sua causa Oh meu irmão, Deus visita a sua causa Não te preocupes, Deus visita a sua causa Quando tu oras, Deus visita a sua causa Deus visita a sua causa Deus visita a sua causa Oh meu irmão, Deus visita a sua causa Não te preocupes, Deus visita a sua causa Quando tu oras, Deus visita a sua causa Deus visita a sua causa Oh meu irmão, Deus visita a sua causa Não te preocupes, Deus visita a sua causa Quando tu oras, Deus visita a sua causa Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal Deixe seu like e ative o sininho para ficarem por dentro de tudo A paz do Senhor, meus irmãos Se inscreve no canal